Fala galera, tô aqui, mais um vídeo, tô ficando expert na edição hein Meu objetivo é até final do ano, chegar a 16 milhões de inscritos e passar o Whindersson Nunes Hoje eu tenho uma pessoa especial aqui do meu lado Quem é? Vossa Senhorinha, minha namorada, ilustríssima, Pouso Alegrense Pouso Alegrense, que fala? Pouso Alegrense Peraí que tem um mosquito que... Mô, tenta olhar, você tem que olhar pra cá Amandinha E aí? Ah, minha namorada tá aqui Pra mim é uma honra recebê-la aqui, porque ela é uma pessoa especial, iluminada Fala mais alto, por favor E aí gente? É isso que é a farra mais alto Ih, porra, caramba Qual é a brincadeira, amor? Fala aí Um vai perguntar pro outro, aí conta tem um, dois, três, e aí os dois vão responder ao mesmo tempo E aí a gente vai ver essa bad vibe aí, o que vai dar? Bad vibe? Vai dar bad vibe? Vai dar, eu tô sentindo que vai dar Então, taca a gorjeta! Vamos ver se a gente se conhece mesmo, se a gente não é uma farsa de um casal Qual o filme ou seriado preferido? Pô, mas aí é que tá Pô, eu tenho o filme preferido e o seriado preferido É verdade Vamos de seriado Qual é o meu seriado favorito? A gente vai ter que responder juntos No 3 e já 1, 2, 3, Game of Thrones Ai, calma, calma Calma, calma Eita Ó, ele é muito impaciente comigo Você é lerda pra paciente, cara Ele tem que entender a minha lentidão Não, eu entendo, eu entendo Eu ia falar Game of Thrones Ah, ia nada Só que você me inibiu falando Ah, inibir Beleza, agora sobre mim Qual o meu seriado preferido? 1, 2, 3 The Walking Dead Calma Calma, calma, cara Amor, pelo amor de Deus, cara Calma, eu pensei Calma, calma Cara, você não pensou e contou? Cara, você... Não, não, não Corta, corta E eu não ia falar The Walking Dead Você ia falar qual? É, Grey's Anatomy Qual a cidade do mundo que gostaria de morar? Minha Sua 1, 2, 3, Moscou Caralho Você é foda Você que é 1, 2, 3 Pouso Alegre Tu quer morar aqui? Nessa merda? Você tá perdendo a linha Você tá perdendo a linha Eu lancei essa aí Porque eu nem sei Mas vai Só que não é 1, 2, 3 Fala Tipo, ah tá Esquece Esquece Se tivesse um filho homem Que nome daria? O que eu daria então De filho homem? 1, 2, 3 Theo Se tivesse uma filha mulher Que nome daria? Olha você 1, 2, 3 Maria Flor Baixa aqui Eu sou Pua Do caralho Qual o programa de TV favorito? Ah, eu acho que eu já sei qual que eu vou falar 1, 2, 3 Chaves A gente não é uma farsa, cara Qual o palavrão que mais fala? Eu, né? Porque você não fala palavrão, né? Eu não Ah, não Tem um palavrão que tu fala Que é até com R puxado 1, 2, 3 Merda 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 Fala de novo Merda É merda 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 Muito melhor Falar merda Falar merda Porra, quase tá um nome na língua essa porra 1, 2, 3 Caralho Não, o porra eu falo muito mais É porque tá tão implícito Que tu nem ouve mais É O porra já virou vírgula Porra É Próxima Se ganhasse na loteria Qual seria a primeira coisa que compraria? 1, 2, 3 Carro Eu preciso de um carro Andar de ônibus aqui no Rio de Janeiro É uma parada que acaba comigo Suadão Calorizão Se vaquinha da total É, não é mole não 1, 2, 3 Carro Que hora que tu anda? Quando eu venho pra cá, eu venho de que? Ah, quando tu vem pra cá, tu vem pra cá todo dia Ah, não Mete essa A sua casa está pegando fogo Qual é a primeira coisa que você salva? Pode ser qualquer coisa Pode ser pessoas? Não, coisa Eu valio você Você tá saindo junto comigo A gente tá saindo andando com as pernas Tem coisa aqui, coisa, objeto Que não tem perna Só vai sair se a gente pegar 1, 2, 3 Notebook Celular Celular vai estar no bolso, garota Eu fiquei em dúvida Em celular, em câmera, em notebook Notebook, pô Como é que eu vou fazer meu vlog, né? Meu canal andar Se você pudesse mudar alguma parte do seu corpo Qual seria? Você mudaria? Mudaria Sério? Mas é tão perfeitinho Ah, não é mate essa O amor é cego, né? 1, 2, 3 Minha cabeça Sua cabeça? Minha cabeça é muito grande, cara Não consigo nem usar um boné Ah, controverso Não existe boné no mundo Mas é proporcional ao seu corpo Não Cresceu demais É porque eu penso muito, né? Aí meu cérebro exercitou Ficou marombado Aí ficou desse tamanho aqui Tá tranquilo É O que você mudaria no seu corpo? 1, 2, 3 Em altura Ah, manjado, manjado Porque se você não fosse desse tamanzinho Você não seria mandinha É Você seria mandona Qual a coisa que te deixa mais feliz? Ah Coisa, não é pessoa Poxa, mas tá muito capitalista essa tese Não, você tá ridícula, você tá ridícula É ridícula Porra Qual a pessoa que te deixa mais feliz? Leandro Cara, eu não ia falar você não, cara BR Hoje eu falaria conca no Flamengo É uma falta de romantismo, entendeu? Que eu tô me declarando pra pessoa Que é a coisa que me deixa mais feliz Coisa E ele me fala conca do Flamengo Foi um erro a gente ter feito essa tese, tá? Quem se apaixonou primeiro? Óbvio que fui eu, né? Quer dizer Você fala que se apaixonou por mim antes de me conhecer Só por causa do meu Olha como que ela se apaixonou Isso é muito boa, né? Quem dirige melhor? Óbvio que sou eu Tá de sacanagem Você que foi entrar na vaga sem parar Viu a vaga e decidiu entrar sem reduzir a velocidade Quem dorme mais? Óbvio que é você Não Óbvio que é você Não, não, não tá não Quando você acorda tarde, uma hora da tarde Você dorme de tarde e dorme cedo Você não tem esse negócio de estar sem som Nunca vi você ser Tô sem som, tô com insônia Nunca vi Quem demora mais a se arrumar? Tá aí um problema que a gente tem que resolver aqui agora Tá de sacanagem Tá aí um problema que a gente tem que resolver aqui agora Não, me dou Você demora muito pra se arrumar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu demoro o tempo certíssimo 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 Fala direito Eu demoro meia hora Meia hora? Meia hora Em cada perna, né? Me arruma em cinco minutos, cara Caô Quem cozinha melhor? Eu 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 Sem concordar É você Se alguém quer comer um arroz e feijão temperado Ó Mamão com açúcar Chupeta no açúcar Chupeta na chimbeta Um arrozinho com feijão Sensacional Indico-lhe Um arrozinho e um feijãozinho da Amandinha Agora, pede pra eu fazer outra coisa Pô, aí fica salgado já Vai, fica salgado Pimenta-nos Cara, um recado agora da Amandinha Pra fechar esse vídeo de uma forma soberana Ouçam-lhe Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aqui Se inscreve no canal E é isso aí Eu adorei fazer parte do vídeo Quem quiser que é Amandinha lance um canal Comenta aqui embaixo que eu vou mostrar pra ela Ela vai ficar motivada e vai fazer Eu vou editar os vídeos dela Beijo Mandem perguntas se vocês quiserem saber mais Ah, tu gostou, né? Eu gostei, eu gostei dessa vida aqui Gostei É zoeira Aqui vai eu Fui!